Música A abertura na esquina, a bola é boa, pra fora! Ataque o Brasília Bola no fundo, Guimax com o gol Gol! Chegada da equipe do Brasília, Catoia pode pintar o golaço! Chegou o Guimax, ali bate Olha o Brasília chegando! Gol! Gol! O Brasília! Chegada, Jacaré! Saiu do gol! Cobrança autorizada, vem na bola Guimax! Pra fora! Vem Blumenau, vem passa Mani! E ainda tem gol! O Papo! O Kelvin se mandou, abriu na esquerda, vem no cruzamento! Gol! 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 E aí a briga pela bola sobra, vem no gol! 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 Roubada! Pênalti! O jogo do Blumenau há muito tempo ainda! Cobrança autorizada na canhota, Diogo! Gol! 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 Passa Mani contra Pabllo, Passa Mani na bola! Gol! Gol! Cruzamento na área, no gol! Gol! Gol do Brasília! Luiz Gustavo! Boa!